Fala galera, hoje encontrei um peixe no rio Mumbuca, aqui no centro de Maricá, estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 99,9% de certeza que seja uma carpa capim. Caso seja uma carpa capim, será uma grande novidade no complexo Laguná, aqui de Maricá. E nos rios da nossa cidade, uma vez que esse peixe estava a mais ou menos 1km de distância desse complexo Laguná. Fazendo uma breve consulta na internet, foi possível verificar em estudos já realizados que a carpa capim é de fácil adaptação em locais com pouca oxigenação, com lamas, com variações de temperatura da água, baixa salinidade. Então é possível sim que seja uma carpa, porque aqui em Maricá tem todas as características que ela sobrevive de forma muito tranquila. A carpa é um peixe invasor, né galera? E isso nos causa uma preocupação, uma vez que aqui em Maricá a gente já tem uma espécie invasora que é a tilápia. Inclusive encontrei essa espécie invasora lá no rio também, que é a tilápia. Tinha bastante até. Está aparecendo umas imagens aí pra vocês da tilápia lá e da carpa também, né? Tinha muita tilápia, inclusive tinha cardumes de tilápia lá, até me surpreendeu. Então ao mesmo tempo que eu fico surpreso em encontrar uma carpa aqui em Maricá, eu que pesco aqui há mais ou menos 20 anos, é bastante tempo, fiquei muito preocupado. A gente já tem a tilápia, né? Que é uma espécie invasora. E agora se for realmente uma carpa, né? Que a gente viu, só vai faltar o bagra africano, né? E aí é complicado demais pra manter esse complexo lagunar equilibrado com essa quantidade de peixes invasores. Então assim, lembrando também, vou pedir pra Liliane colocar aqui a imagem, essa semana algumas pessoas encontraram um jacaré lá nesse mesmo local, que é no rio Mumbuca. Então vou pedir as imagens aqui, assim, tem um equilíbrio aqui no complexo lagunar. Mesmo com a tilápia ainda se consegue ter um equilíbrio. E a minha dúvida maior é isso, e faço a pergunta de novo a vocês que estão assistindo esse vídeo, inclusive os biólogos que reagirem a esse vídeo. O quanto preocupante é ter tilápia carpa bagra africano dentro do mesmo complexo lagunar? Uma vez que ainda com a tilápia tem um equilíbrio, né? Inclusive demonstra esse equilíbrio tendo jacaré até no complexo lagunar. Então, muito obrigado pelo carinho, apoio e atenção de todos vocês. Obrigado por ter visto o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Abraço especial pra Liliane e Laurinha que estavam comigo no momento do registro dessas imagens da carpa. E abração também pro meu amigo Luan, que nos ajudou aqui como consultor. Muito obrigado Luan, tamo junto meu amigo. Valeu pessoal, tchau tchau. 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 Tchau.